A CIDADE NO BRASIL É ótimo professor, ele sabe identificar muito bem a dificuldade de cada um, cada grupo e tal Tá dando maior atenção pros alunos e trazendo várias paradas novas, pelo menos pra mim Bastante novidade Que bom, que legal Eu tô aprendendo muita coisa, muita coisa mesmo sobre música que eu nem imaginava assim Principalmente em tempo da música né, compasso e umas coisas mais sérias Que eu não sabia, tô aprendendo Tá valendo Que bom O que você vai dançar pra você? Pô, isso é muito legal, a Francesca tá ensinando várias coisas novas assim que eu tinha feito E acho que vale mesmo a experiência assim, porque tudo que ela tem pra ensinar pra gente é válido Que legal Você vem de longe, você vem de mais longe, de onde você vem? De Bambu, é uma viagem mas vale a pena Quanto tempo leva pra você chegar aqui? Duas horas Duas horas E diz pra mim, tá valendo a pena, tá sendo bom? Por que tá sendo bom? Por que? Por causa da comida? Não, a comida também é maravilhosa, mas a experiência assim conta muito pra gente é muito importante Assim, eu como bailarino me sinto muito honrado de estar aqui, é muito importante pra mim assim essa experiência Aprendendo, tá crescendo, se você tá crescendo? Muito, muito, a professora, ela é ótima, Francesca, Marcos Muito obrigado Você vem de onde? Do Borel Do Borel E você faz o que aqui? Qual é que é o instrumento? Música, bateria Tá sendo bom pra você? Tá Aprendendo algum ritmo novo? Tá ensinando o professor samba? Não, ainda não Ainda não Mas tá valendo? Tá Ainda onde? Cidade de Deus Cidade de Deus Que horas vocês saem de casa? Cinco e alguma coisa da manhã Que horas vocês chegam aqui todo dia? Seis e alguma coisa da manhã E que horas começa o programa? Às oito e meia Vocês estão aqui às seis e meia mais ou menos O que tá valendo pra você? Porque é uma forma que a gente fica, vamos dizer, se expressar e não ficar nas férias fazendo coisas erradas Diz teu nome Gabriel Santos Gabriel, vem de onde? Complexo da Maré Complexo da Maré Você se machucou, né? É, tinha uma leve distorção muscular na sua esquerda Mas ela tá fantástica, gente Poxa, escola britânica Oferecendo aos jovens uma comida fantástica Temos as servidoras, temos a nutricionista aqui, daqui a pouco eu vou falar com ela Pois a gente vem todo dia Que bom E você? Você é da onde? Eu sou de Nilópolis Nilópolis? Você vem pra casa do dia de Nilópolis? Do dia E quanto tempo de viagem? Duas horas Venho com a minha mãe E aí Tá valendo? Tá, tá valendo Tô aprendendo bastante coisas, as proberturas são ótimas Muito obrigado pela comida, tá sendo fantástica O pessoal tá adorando, todo mundo O guitarrista, fala pra mim, tá valendo? Tá aqui? É só por causa da comida não, é? Não, não Por que que tá valendo pra você estar aqui? Aprendendo, né? Diversas coisas diferentes, culturas até mesmo E a maneira de aprendizagem é muito diferente Várias coisas muito diferentes, fora do que já tava acostumado a tocar e tal Então é muito bom E você, dançarino? É a minha primeira vez que eu tô dançando A primeira vez que eu tô dançando? Eu nunca dançando na vida, mas eu tô dançando Você vem da onde? Da Tijuca Tijuca, do Boreal Tijuca, do Boreal Legal, quantos anos você tem? Quatorze Quatorze Legal Ô músico, você vem da onde? Você, Guilherme? Vem da onde? Honório Gurgial Honório Gurgial Como é que você vem pra cá, Guilherme? Explica direitinho que horas você sai de casa, como é que você chega aqui À quarta, cinco da manhã Que horas da manhã? Cinco Cinco da manhã Tô pra Bavuna Tô pra Bavuna Tô pra Bavuna, pego o metrô Aí vem, solto aqui no Botafogo E venho pra cá Quanto custa pra você mais ou menos de ida e volta todo dia? Uns doze reais Doze reais Doze? Longe pra caramba De onde você vem? Volta redonda, mas faço música em Barra Mansa Faz música em Barra Mansa Você toca violino, né? Viola clássica Viola clássica Viola clássica Diferente, né Guilherme? Claro Que coisa que eu nunca tinha tocado com guitarra Essas baterias assim Aqui eu sou mais que obrigado Eu tenho que aprender a tocar com eles e Tipo assim, dar um equilíbrio no som Que beleza Você tá compondo também, né? Sempre compôs É, já compôs antes? Não Não, primeira vez Primeira vez Tá compondo música e letra também, né? Tá fazendo poesia também pra música, né? É Que legal, estão fazendo todo mundo junto, né? Uhum Olha o trabalho de equipe Que legal Mas como é que é desmolado? Que legal É bem desmolado Tá sempre ótimo Tô podendo ajudar os jovens E também aprender mais Com a professora que vem Que legal Que beleza Hoje você vai fazer tua apresentação no final da tarde Tem um solo no final da tarde Vou mostrar um pouquinho do meu trabalho Diz aqui, algo que você falou já tem um tempo O que que foi pra você estar nos Estados Unidos em 2009? Bom, pra mim foi um impulso, né? Foi um combustível que eu segui com a dança Porque estava desacreditado porque no Brasil O mercado não é bom pra dança Estava desanimado E lá eu aprendi que eu tenho que dar valor ao meu sonho Tinha que correr atrás Independente se o mercado é bom ou não Eu tenho que acreditar Eu primeiro tenho que acreditar no meu trabalho Pra depois os outros acreditarem em mim Que legal E você trouxe um dos seus discípulos Que foi Começou na dança com você, não é isso? É, lá em Santa Cruz da Serra Micael Aonde foi que ele começou? Na Jocum de Santa Cruz da Serra Santa Cruz da Serra Isso Lá eu desenvolvi um trabalho durante seis meses Tinha duas turmas Uma de iniciação à dança E uma de iniciação ao áfrio contemporâneo E ele participou do áfrio contemporâneo Micael, você dançava antes? Antes do Gabriel você já estava dançando ou não? Acho que eu dançei um pouco no Quintos Kids lá do... Ah... E como é que está sendo pra você estar aqui com o Gabriel? Ah, tudo bem legal Fala Davi, o que está sendo a experiência? Está sendo bem legal É... Ver todos os jovens, né? É... Sigando seus sonhos Dá pra ver que é uma coisa que eles amam mesmo em fazer, né? Seja música ou seja dança Né? Tem uns que começaram agora Acho que já estão fazendo isso anos e anos e anos Mas do mesmo jeito estão aprendendo e aprendendo, né? Sempre é um aprendizado, né? Então é bem legal ver mesmo assim Todos esses jovens, né? Estar aqui e aprendendo com o outro professor Aprendendo com o outro... É, o né? Está sendo bem legal ver mesmo Que legal Mais um grupinho aqui Você vem da onde? Cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus Me disseram que vocês saem de casa 5 da manhã, é isso mesmo? Verdade É mesmo? Aham E vocês chegam aqui que horas? Ah, por volta de 6 e meia sete horas E agita na mesa logo Uma baticada Aquele que manda o pagode Sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos nela E eu acredito é na rapaziada